Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Professor Baroni. Em mais um vídeo, hoje nós vamos tirar dúvidas sobre FOFs. A gente abriu um box de perguntas nas nossas redes sociais e coletamos algumas dúvidas, as quais serão respondidas para vocês agora. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês de baixar gratuitamente um e-book sobre fundos de fundos. Está disponível aqui na descrição do vídeo. Baixe agora, gratuito, para vocês. Vamos lá bater um papo sobre algumas questões envolvendo os fundos de fundos. Eu vou compartilhar uma tela para vocês e vamos fazer um formato um pouquinho diferente. À medida que eu for avançando aqui, algumas dessas perguntas já serão respondidas. Então, olha só esse gráfico. Bem interessante, que inclusive já trata da primeira questão. O que acha de ter uma carteira 100% alocada em FOFs? Ou uma carteira majoritariamente alocada em FOFs? O que deve acontecer é você ter um acompanhamento muito próximo daquilo que é a média do mercado, ou seja, aquilo que é o IFIX. Então, se você olha essa linha vermelha, é uma carteira teórica de fundos de fundos que a gente mapeou para vocês lá desde 2010. E quando você olha para essa linhazinha preta, você vê exatamente o IFIX. Então, veja como existe uma forte correlação entre os fundos de fundos e o próprio IFIX. Ali, quando você vê aquele deslocamento em 2019, aquela linha vermelha, quando ela descola, foi aquele melhor momento dos fundos de fundos, quando eles conseguiram fazer vários ganhos de capitais recorrentes, conseguindo entregar resultados muito acima da média. Mas depois ele volta aqui para ficar mais próximo do IFIX. Inclusive, hoje ele está um pouco abaixo do próprio IFIX. Mas esse gráfico quer dizer o quê? Se você tiver uma carteira muito exposta a fundos de fundos, muito possivelmente você se transforma na média do mercado. O que é de bom nisso? O que é de bom é que você está seguindo aquilo que é o padrão do mercado, aquilo que é a média do mercado, você está conseguindo se manter dentro da média. Por outro lado, se você consegue fazer um pouquinho mais de estudos, consegue montar um pouco mais a sua carteira, você consegue talvez avançar um pouquinho mais nesse sentido, tá certo? Mas vamos lá. Então, esse gráfico é muito importante de vocês entenderem. Outro ponto é olhando individualmente para cada fundo. Tem FOFs em que o gestor é mais direcional, ele gosta de escolher algumas posições e ficar mais exposto àqueles riscos especificamente, direcionalmente. Então, ele tem uma carteira um pouco mais concentrada, justamente tentando ficar acima do IFIX. Então, se você olhar aí os fundos de fundos disponíveis no mercado, alguns deles vão estar realmente um pouco acima do próprio IFIX. Outros gestores preferem uma postura bastante diversificada. Eles buscam realmente ficar mais em linha com a média, não tem muito essa prerrogativa de querer entregar um resultado muito acima da média. Então, busca uma diversificação bem mais ampla, com vários fundos, até buscando mais exposição em fundos de CRI, sabendo que tem hoje mais de 40% do mercado, quase 45%, 46% do mercado em fundos de CRI no IFIX. Então, ele busca uma exposição maior dentro dessa classe, justamente para ficarem também mais próximos da média do mercado. Então, veja como uma pergunta, um gráfico, a gente conseguiu aí falar bastante coisa. Vamos seguindo em frente aqui, a próxima pergunta é justamente essa, né? Qual o desconto atual dos fundos de fundos? E o que significa a dupla camada de desconto citado em alguns relatórios gerenciais? Bom, primeiro, eu quero deixar bem claro que mesmo mostrando esse gráfico para vocês, a gente não está aqui com a intenção nesse vídeo de recomendar para vocês que agora é o melhor momento para se comprar FOFs, não é isso, tá? A gente está fazendo um vídeo puramente didático até para responder esses questionamentos que chegaram para a gente na rede social. Então, historicamente, na verdade, desde 2018 para cá, que é quando os fundos de fundos começam a aparecer de fato nas prateleiras da grande maioria das gestoras hoje no Brasil, historicamente os fundos de fundos negociaram com cerca de 3%, né? PVP de 0,97%, historicamente, nesses últimos 5, 6 anos. Porém, agora ele está com um PVP de 0,83%, um desconto bem mais significativo, praticamente nas mínimas aí, né? Em termos de desconto, nas máximas, né? Nas mínimas em termos aí de PVP, nas máximas em termos de desconto. Mas o que é essa dupla camada de desconto? É porque hoje um fundo de fundos, ele está negociando com desconto. E os fundos que estão dentro dele, alguns deles também têm desconto. Então, você tem aí uma dupla camada de desconto. Então, é isso que o pessoal, aí os gestores dizem nos seus relatórios gerenciais em alguns casos, tá certo? Tá explicado. Uma outra questão que o pessoal perguntou aqui, a pergunta número 3, né? O ganho de capital, ele é distribuído como rendimento? É uma pergunta muito importante de ser feita e trazer essa explicação para vocês, né? Inclusive, aqui é um gráfico de dividend yield, que mostra também que na média 8,43%, em que hoje ele está também praticamente nas máximas aí de dividend yield. Então, você está nas mínimas do PVP, praticamente nas máximas de dividend yield, justamente porque as cotações caem, né? E aí você tem essa equiparação aí, quando você considera os últimos meses, os últimos 12 meses de pagamento de rendimentos. A gente já está sempre fazendo a referência de 12 meses para trás, tá? Sim, a resposta é sim, tá? O ganho de capital, ele é distribuído como rendimento. Em alguns momentos, esse rendimento, ele é muito potencializado. Então, já tivemos casos de fundos de fundos que teve, assim, 50%, até mais, 60% dos rendimentos mensais terem sido por ganho de capital. Principalmente naquela época lá, lembra? 2018, 2019, até um pedacinho de 2020. Mas, hoje, a situação é completamente diferente. Boa parte dos fundos de fundos não estão distribuindo ganho de capital, justamente porque as cotações caem, o gestor fica com essa dificuldade de fazer o giro do seu portfólio, porque ele tem um prejuízo a realizar, né? E ele não realiza esse prejuízo, e aí conta apenas com os rendimentos mensais, né? Lembrando dos fundos. Lembrando que você tem dois componentes aí do fundo de fundos. Você tem o rendimento dos fundos que ele investe, e você tem o ganho de capital quando ele tem ali um giro pontual ali na carteira. Em momentos isso é mais favorável, em outros momentos isso se torna mais desafiador. Por isso que eu sempre falo que, estruturalmente, os fundos de fundos têm uma dificuldade, que é justamente esse gráfico aí. A quarta pergunta é, né? Tem uma boa carteira diversificada de fundos imobiliários? Faz sentido ter fofos? Eles têm sido eficientes? É uma pergunta muito complexa de ser respondida, porque a gente tem que envolver uma questão estrutural aqui. Eu não estou falando do fundo A, B ou C, não estou falando do gestor A, B ou C. Estruturalmente, esse gráfico, ele mostra aí de 2016 para cá, né? Sete, oito anos, que na média os fundos de fundos conseguiram entregar 0,65 de rendimentos por cota. E hoje estão entregando um pouquinho a menos. Quando você olha o gráfico, você percebe que, basicamente, é muito linear. Você tem alguns movimentos de mais alta ali, alguns de mais baixa, mas na média é muito próxima. A dispersão aí é muito baixa. Isso é ou não é eficiente? Eu acho que não temos que entrar por esse caminho aqui, uma vez que esse vídeo tem um viés aqui didático. Eu acho que o objetivo é entender estruturalmente as dificuldades que os fundos de fundos podem ter, porque a visão que eu tenho é que quando o mercado está em alta, o gestor consegue entregar esse ganho de capital, então você maximiza o rendimento por cota em alguns momentos. Você tem a possibilidade de fazer novas emissões, porque o fundo pode estar até acima de patrimonial ou em linha com patrimonial, mas aí ele distribui os rendimentos. Esse ganho de capital é distribuído, conforme a pergunta número 3. E ao distribuir esse ganho de capital, para onde o cotista direciona esse dinheiro é que é o grande questionamento. Porque no momento como agora a gente está de baixa, os gestores não conseguem fazer mais esse ganho de capital, os valores patrimoniais são impactados negativamente, não se tem novas emissões, então no momento em que, em tese, você estaria mais favorável para compras, o gestor não consegue fazer essas emissões, porque ele fez só quando o mercado lá estava em alta e o valor de compra dele está muito descolado descolado do valor atual. Mas aí eu te pergunto, e o que você, como cotista de um fundo de fundos, fez com esses rendimentos quando você teve essa distribuição? Você fez uma reserva para momentos como esse ou não? Então eu acho que o cotista de fundos, ele tem que também entender um pouco da dinâmica do mercado para que ele possa fazer essas reservas em momentos adequados. Então, se ele continua também comprando no momento da alta, ele, como investidor de FOF, fica deslocado do mercado. Se ele entende que no momento da alta é a hora dele capturar os rendimentos, o ganho de capital e segurar para que momentos de baixa, como a gente está vendo agora, ele possa se aproveitar, ele está criando essa eficiência. Então quando se pergunta, ter uma carteira de versucada difícil faz sentido ter FOFs? Essa é uma parte da pergunta. O sentido só fará se você entender essa dinâmica de investimento mais ativo. Se você se propõe como premissa ter uma carteira mais ativa. Então isso é muito importante. E a questão da eficiência, esse gráfico diz por si só que eles têm conseguido se manter eficientes do ponto de vista de equilíbrio, de manter uma certa linearidade. De novo, não estamos falando aqui do fundo A, B ou C, estamos falando da média do mercado. O que eu posso dizer para vocês, na minha opinião, é que os fundos de fundos, eles estão se desenhando, estão caminhando para um modelo mais híbrido, buscando ter uma alternativa mais próxima àquilo que é um hedge fund, que ele justamente tem como característica se proteger mais em momentos difíceis e conseguir acelerarem o seu crescimento em momentos mais pujantes, não só da economia, mas também do mercado de fundos imobiliários. Esse é o grande desafio, acho que esse vai ser o grande aprendizado, justamente de 2016, 2018 para cá. Vários gestores, na minha opinião, estão entendendo que é necessário, que são necessários alguns ajustes nas teses, nas estratégias, nos regulamentos dos fundos, nos alcances, nos mandatos dos seus fundos, para que eles consigam ter essa versatilidade dentro das suas estratégias. Está certo? Bom, quero lembrar a todos vocês, mais uma vez aqui, de baixarem gratuitamente. O e-book de Fundos de Fundos está disponível aqui para vocês. Baixem e não percam essa oportunidade. Quinta e última pergunta. Qual a importância dos relatórios gerenciais dos FOFs? Eu trouxe aqui três exemplos, e de novo, pessoal, aqui foram exemplos aleatórios, não estamos falando especificamente dos fundos. Primeiro exemplo aqui é do HFOF. Olha o quão é importante, nessa quinta pergunta, qual a importância dos relatórios gerenciais. Olha o tanto que é importante vocês lerem os relatórios gerenciais dos fundos de fundos, porque eu acho que tem muito aprendizado ali dentro desses relatórios. Olha esse gráfico que está disponível aí no fundo de fundos da RED, no HFOF, que tem como fonte a própria RED, B3, Economática. Ele mostra, através desses quadrantes, a eficiência das classes de ativos. Então, veja bem, quanto menor o risco e quanto mais retorno, melhor é o investimento. Obviamente, hoje, o CDI, quando a gente compara o CDI nesses últimos 10, 12 anos, o CDI tem sido um excelente investimento no Brasil, e isso faz com que o desafio da renda variável seja grande. Mas quando você olha o IFIX, ele tem conseguido também ter um relativo baixo risco com um bom retorno. Hoje está mais ou menos equiparado do ponto de vista de retorno com o IFIX. Você pode até inferir o seguinte, ah, então não vale a pena, porque você está tendo um retorno parecido com o CDI, porém com mais risco. Mas cuidado, eu acho que a gente não deve olhar apenas por esse ângulo, sabendo que nesse momento, principalmente nos últimos dois anos, o IFIX ficou muito lateralizado e o CDI, de fato, cresceu muito em função da taxa Selic, que saiu de 2 e foi para quase 14, 13,75. Mas quando você compara o IFIX com o próprio IBOV e com o IMOB, que são as empresas imobiliárias, você vê claramente que o IFIX tem algum grau de eficiência, sim. E essa tabelinha do lado mostra justamente a volatilidade comparando o IFIX com o IBOV. Então veja como a gente consegue ter menos volatilidade e um retorno superior, tá? Mas veja, é um gráfico que dá para você aprender muita coisa. Um outro gráfico também que tem informações legais aqui foi extraído do fundo de fundos do CSHG, o HGFF, que ele faz, ele mostra qual é a exposição dele e qual é a exposição do mercado em determinadas classes de ativos. Então você pega lá, fundo de CRI, a exposição deste fundo é de 29,1%, mas hoje os fundos de CRI representam 46,3% do IFIX. Então larges corporativas, a exposição do fundo é 17,1%, mas no IFIX a larges corporativas representa 12,1%. Então olha quando você faz essa leitura desse gráfico, lembra lá daquele comecinho que eu falei do IFIX? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? Quando você olha para esse gráfico aqui, aí você vai conseguir fazer um estudo fundo a fundo, fofe a fofe, de quais deles você acredita que possa se deslocar um pouquinho mais do IFIX e ficar acima da média do mercado. Porque se você tiver uma exposição muito parecida com aquilo que é o IFIX, muito possivelmente o seu resultado vai ficar em linha com o IFIX. Então isso que está no relatório do HGFF serve como um incentivo a que você possa olhar o fundo que você tem, ou o fundo de fundos que você tem, o fundo de fundos que você pretende ter, e ver o quão diferente ele está do IFIX. Aí, claro, tudo tem um risco. Ele pode estar se deslocando do IFIX tentando ganhar mais resultado, ou ele se desloca do IFIX e fica abaixo do resultado médio. Tudo aí tem um risco da estratégia do gestor. Mas esse gráfico tem um lado educacional muito bom de mostrar a importância do cotista do fundo de fundos fazer uma análise setorial e ver que nível de exposição que eu fundo está. porque com base no nível de exposição que o fundo está aprendendo. Tem fundos de fundos que estão muito expostos à laje corporativa. Por exemplo, ele pode estar sofrendo muito mais do que a média, porque hoje laje corporativa é cerca de 12% do IFIX. E às vezes ele pode estar com 20%, 25%, 30% de exposição em laje corporativa. Ele pode estar sofrendo mais. Ou é um fundo que está muito exposto à CRI. 50% do patrimônio está exposto a fundos de CRI. Possivelmente, ele vai estar muito próximo daquilo que é o retorno do IFIX. Muito possivelmente. Vai depender das outras classes, mas é um bom sinal, um indicativo. E por fim, pessoal, um gráfico, na verdade, dois gráficos que aparecem sempre no fundo de fundos da Rio Bravo. É muito legal você observar esse comportamento do IUD, do IFIX e do IUD dos fundos de tijolos quando comparados com a NTNB. Então, observe que essa linha verde, tanto do lado aqui esquerdo do divento do IFIX, quanto do dividendo do fundo de tijolo, ele está acima da banda superior, dessa linha tracejada azul. O que isso quer dizer na prática? Que o momento dos fundos imobiliários nos aponta uma situação em que nós estamos hoje com os fundos negociando acima dos seus spreads, das bandas superiores dos seus spreads. Isso quer dizer o quê? Que eles estão baratos? Você quer a melhor oportunidade? Não, não é isso. Temos que olhar caso a caso, de novo. Mas esse gráfico, ele nos sugere que o momento do IFIX, o momento dos fundos de tijolos, está interessante do ponto de vista histórico. Porque você tem uma banda ali, que tem tanto essa bandazinha aí do IFIX, desculpe, exato, do IFIX, quanto dos fundos de tijolos, ela mostra a mínima e a máxima. Então, se você pressupõe que a tendência é que você vá retornando às médias ao longo do tempo, esses gráficos, esses dois gráficos sugerem que nós estamos em momentos favoráveis, que quando somados com os descontos que a gente tem observado estruturalmente, não só de fof, se eu estou falando do mercado como um todo, você tem aí um cenário interessante, embora as cotações estejam para baixo, mas você olha, observe e fala, poxa, de repente isso pode ser uma visão positiva olhando. Aquilo que eu sempre falo, vai depender muito do perfil do investidor, isso é muito importante, você que nos ouve aí, o perfil do investidor e também a questão de você olhar e ver o horizonte de investimentos que você está trabalhando, se é um horizonte de curto, de médio ou de longo prazo, está certo? Bom, quero lembrar a todos vocês mais uma vez aqui de baixarem gratuitamente o e-book de fundos de fundos, está disponível aqui para vocês, baixem e não percam essa oportunidade. Bom, então, respondidas as cinco perguntas, essa última pergunta foi muito importante, qual a importância de se acompanhar os relatórios gerenciais? Eu acho que é muito importante, os relatórios gerenciais dos fotos são verdadeiras fontes de conhecimento para o mercado, para os investidores, para os cotistas, não só desses fundos que eu citei, mas de vários outros, há várias outras informações, eu trouxe aqui apenas três, mas há várias outras informações disponíveis que são bem relevantes para que você possa aprender um pouquinho mais sobre os fundos de fundos. Está joia? Então, mais uma vez, lembre de baixar aqui o e-book gratuito, um grande abraço a todos vocês, até a próxima, valeu! E aí Tchau!